Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e viemos através deste vídeo trazer mais informação na nossa página no Planeta Intestino, e eu gostaria já de antemão agradecer a todos os amigos, colegas médicos que estão participando, estamos com alcance em todos os estados do Brasil, e também em vários países, nós temos vários amigos portugueses, várias pessoas da Inglaterra, da Irlanda, do Japão, dos Estados Unidos, da Alemanha, que estão entrando em contato conosco através do Planeta Intestino, está uma repercussão internacional, nós ficamos muito felizes com isso, nós entendemos que porque esse assunto da coloproctologia é um assunto pouco abordado, um assunto com poucos especialistas, então muitas pessoas têm dúvidas, é um assunto muito íntimo, que muitos, até médicos que não são questões da área têm constrangimento ou desconhecimento em falar, então nesse vídeo especificamente eu gostaria de falar sobre pomadas e cremes, se podem ser usados de forma indiscriminada na região do ânus, ou na região genital, no pênis, na vagina ou na virilha, que essa região que a parte mais do urologista, proctologista e ginecologista eles agem. Mesmo eu sendo coloproctologista, com certeza a minha informação serve para estas outras áreas. Eu vou começar esse vídeo contando um exemplo que aconteceu no meu consultório alguns meses atrás e foi este exemplo, dentro de inúmeros outros, que me estimulou a fazer esse vídeo. Chegou uma paciente, consultar comigo, que tinha consultado há mais ou menos uns 6 a 8 meses atrás, ela estava com uma micose na região do ânus e eu passei uma prescrição de um creme para ela, um antimicótico junto com um remédio antialérgico, para ela utilizar durante 7 dias, durante duas vezes ao dia, de manhã e de noite, massagear no ânus e ao redor do ânus por mais ou menos uns 10 segundos e suspender durante 7 dias. E falei claramente com ela, não use mais tempo do que o necessário, porque o remédio usado de forma incorreta ele acaba se tornando um veneno, correto? Muito bem, ela retornou comigo há pouco tempo atrás e ela tem em casa na praia e ela acabou tendo uma assadura, entre aspas, ela me relatou como uma assadura e como ela tinha ficado curada com aquele creme por fungo que eu passei para ela, porque a micose, alguns meses atrás, ela resolveu comprar o mesmo, que é vendido sem receita e como ela ficou os 90 dias na praia, 3 meses na praia e ela notou essa assadura por entrar na água do mar e também em piscinas, ela ficou usando inadvertidamente durante os 3 meses esse creme que eu passei para ela. Quando ela me contou esse relato, antes de eu examinar ela, eu já fiquei na hora apavorado, já exortei ela e disse, mas eu só não poderia ter feito isso em hipótese alguma. Não preciso dizer que a parte da região anal, pegando a parte glútea dela, estava totalmente descamada, vermelha, um aspecto muito feio, com uma secreção amarelada, parecia um pus, mas na verdade era tipo uma fibrina. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês, primeira coisa, muito, muito cuidado com cremes e pomadas que vocês usam na região genital, na região anal e na região da virilha. Cuidado com dicas de amigos, com dicas de vizinhos, com dicas de balconistas, farmacêuticos, nada contra esses profissionais que são grandes aliados, porém eles não são especialistas no assunto e como esses cremes são vendidos, muitos deles, sem receita, as pessoas acabam chegando e pedindo, induzindo até os farmacêuticos, pessoal que trabalha em farmácia, a vender essas pomadas. Eu gostaria de citar alguns exemplos de cremes para vocês terem muito cuidado. Por exemplo, muitos desses cremes usados para assaduras ou para coceiras na região da virilha, do ânus, vagina, pênis, tem uma substância chamada corticoide. Eu cito alguns exemplos, até para você, quando você pegar a embalagem, você lê e prestar muita atenção. Vai dizer assim, beta-metasona ou dexametasona ou hidrocortisona ou triansinolona. Existem outros, mas esses são os mais comuns. Esses são ótimos cremes, usados especificamente para processos alérgicos, eles têm muito bom efeito. Porém, se você usar por tempo indiscriminado, mais do que 10 a 14 dias, esse creme vai acabar facilitando a proliferação de fungos, de micoses. E se você ficar usando mais tempo que isso aí, vai deixar a sua pele local com a imunidade muito baixa e vai facilitar a colonização de bactérias no local. Você vai ter infecções bacterianas na virilha, na região peniana, na região anal, pelo uso por muito tempo de cremes com corticoide. Então, muito cuidado com estes cremes. Segunda classe que eu gostaria de citar para vocês, são os cremes que são usados para fungos, antimicóticos. Isso é prescrito muito também por médicos que não são especialistas, médicos de posto de saúde. Eles prescrivem muitas vezes de forma correta, mas o paciente acaba utilizando um pouco mais de tempo. Esses remédios para fungos, eu poderia citar algumas substâncias para você também ler na caixa ou na bula do medicamento para você saber o que é o antimicótico. Poderia citar você cetoconazol, poderia citar itraconazol, que são os remedinhos para fungos mais comuns. Tem miconazol, tem inúmeros outros, mas os mais comuns são esses. Se você usar por muito tempo, você vai selecionar essa flora da região anal, da virilha, da região genital e também vai facilitar o aparecimento de bactérias, de bactérias oportunísticas, que podem até fazer parte normal, da flora normal da região anal e genital. Mas por você ficar usando esse creme antimicótico, vai selecionar essa flora. E vai ser muito difícil o combate e o desmame desses cremes. Sem contar que deixa um vermelhidão, que você acaba tendo que usar o creme sem parar, que muitos desses cremes antimicóticos são associados com cremes de corticoides. E a imensa maioria das pessoas que chegam na minha clínica privada, me chegam dizendo doutor, eu estou usando este creme e eu vou olhar o creme, a composição tem corticoide e o remedinho para fungo associado. É a sucessão mais comum, que é mais pesquisa por médicos que também não são especialistas e as pessoas acabam utilizando muito tempo. Então imagina, você está usando um creme a base de corticoide e mais um antimicótico por tempo indeterminado. Você pode imaginar como vai ficar a sua região genital. Você vai ficar dependente destes cremes. Vai ficar um aspecto muito feio. Vai ficar um aspecto difícil de tratar. E para finalizar também a classe dos cremes, eu gostaria de falar sobre cremes que tem antibióticos. Que tem gentamicina na fórmula. Que tem a muito comum neomicina, que é vendida com cremes com muito comum, como usam o denebacetin, que as pessoas usam o denebacetin para tudo. Não esqueçam que a neomicina, que tem na nebacetin, ela é um antibiótico. Se você ficar utilizando na região anal, região genital, ovilina, você vai selecionar também a flora. Você vai fazer bactérias oportunísticas penetrar nos folículos pilosos do local, na parte da sua derme, que tem a epiderme e a derme, e vai acabar dando processos alérgicos, processos infecciosos, também de difícil tratamento. Eu sempre me assusto quando chega um paciente e me diz, doutor, eu estou usando o creme por muito tempo. Ou eu estou usando vários tipos de cremes e nada resolve. Ou seja, está usando tudo de forma inadvertidamente. E a orientação final é a seguinte. Na região genital, anal, na vida, tem muitos dermatites, atópicas, tem muitos eczemas, tem muitas lesões, assaduras, eu sugiro a você o seguinte. Evite ficar usando qualquer tipo de creme sem você consultar com um médico, de preferência um médico especialista. Mas doutor, eu estou em praia, eu estou num veraneio que eu não tenho acesso, me deu uma assadurinha no ânus. Pessoal, quer uma dica bem simples? Não use também por muito tempo, mas dica simples. Compre um cremezinho, a base de, que tem óxido de zinco ou vitamina D, tipo a famosa antiga hipogloss, que se a gente usa pra assadura, tem nenê. Utilize duas vezes ao dia até chegar ao seu médico. Ou um dexapantenol, que tem na pele trate, que tem na B-pantol, que são coisas muito pouco agressivas. É um regenerador da pele, um protetor da pele. Também eu não sugiro você usar por muito tempo. Mas se você está, ainda mais que nós estamos agora numa época de verão, né? Pessoal tem muito acesso a lugares pra se banhar e também por causa do calor. Se você quiser usar esse tipo de creme ou pomada até você chegar ao seu médico, pode fazer. Mas também muito cuidado, tá? Eu agradeço a atenção de todos. Se puderem, compartilhem. Vocês estão ajudando a salvar muitas pessoas de tratamentos caros, tratamentos prolongados e ajudando a difundir a especialidade da coloproctologia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.